Música Eu também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Quantos estão felizes nessa noite de agradecer De estar aqui nessa noite de bem dizer no nome do Senhor Vamos adorar porque Ele já está presente aqui neste lugar Sempre vou lembrar A coragem do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Quem enfrentaram a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristão É o exemplo pra mim Verdadeira lição Meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Como eram os primeiros cristão Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor Dos nossos irmãos Sob o dano Corravam na tumba Chegavam no céu Com a vitória Barra da igreja nas mãos É o exemplo pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Como eram os primeiros cristãos Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Começando em meu coração Será que você pode louvar nessa noite? Será que você pode louvar nessa noite? Adore! Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Como eram os primeiros cristãos Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder nesse povo Começando em meu coração Aleluia Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras Pensei que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Com os pés doendo, com as cruzadas dos espinhos E quantas vezes eu tentei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E lembrava das promessas E me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto Ele dizia E lembra da nuvem de dia fui eu E lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra, jorrar, água pra você beber E lembra do maná do céu fui eu E lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde fizer teus pés, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilha, bato e honro Dou e tiro, venho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso amar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso alvar E se alguém não te abençoar Quem vai contender? Não existe ninguém na terra Que impeça o operado Senhor na sua vida Levante a sua mão para o alto e agradeça Que a sua vitória chegou nessa noite E lembra da nuvem de dia fui eu E lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pés da jorrar água pra você beber E lembra do maná do céu fui eu E lembra do carinho no meio do mar Canta, pois eu sou quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde fizer teus pés, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilha, bato e honro Dou e tiro, venho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou, eu posso matar Eu posso viver, eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Aplauda o Senhor nessa noite E sim, eu agradeço a oportunidade